Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 13 de fevereiro. O presidente Michel Temer disse hoje que não vai blindar ministros que estiverem comprovadamente envolvidos em casos de corrupção investigados pela Lava Jato. Temer disse também que vai encaminhar ao Congresso um projeto de lei para regulamentar o direito de greve. Na declaração à imprensa, o presidente Michel Temer voltou a afirmar que o governo não vai interferir nas investigações da Operação Lava Jato. No caso de possível envolvimento de ministros, o presidente foi claro, o governo não vai proteger ninguém. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, eventualmente, que possam conduzir ao seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Ao depois, se acolhida a denúncia, e aí sim, a pessoa, no caso, o ministro se transforma em réu, e estou mencionando os casos da Lava Jato, ele se transforma em réu, o afastamento é definitivo. Portanto, eu faço essa declaração para dizer que o governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Michel Temer anunciou ainda que vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei que regulamenta o direito à greve. Segundo ele, falta regulamentação sobre o tema. Michel Temer explicou ainda que a decisão nada tem a ver com a greve dos policiais militares no Espírito Santo na última semana, porque, pela Constituição Federal, militares não podem fazer greve. O que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras, que levaram adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional. De resto, se outros episódios virem a verificar-se, aplicar-se-á, única e tão somente, o texto constitucional. O mercado financeiro reduziu mais uma vez as estimativas da inflação para este ano. E, segundo o Banco Central, as previsões atingem o centro da meta de inflação. Vamos, então, ver os números aqui no telão. Na semana passada, a estimativa era de que a inflação oficial ficasse em 4,64%. Agora, a estimativa caiu para 4,47%, no centro da meta do governo, portanto, que é de 4,5%. E, para o ano que vem, a previsão de inflação também é de 4,5%. E o mercado financeiro prevê ainda um crescimento do PIB para este ano em 0,48% ao ano. E a taxa básica de juros da economia, a Selic, para 2017, continua com a mesma previsão da semana passada, de 9,5% ao ano. O Boletim Fox é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. Saiu hoje o resultado do processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Nós vamos, então, saber os detalhes ao vivo com o repórter José Luiz Filho, direto de São Paulo. Olá, José Luiz. Uma boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Nesta edição, o FIES oferece 150 mil financiamentos para cursos superiores em faculdades, universidades e institutos particulares. A taxa efetiva de juros do programa é de 6,5% ao ano. O candidato deve ter renda mensal de até 3 salários mínimos por pessoa da família e o percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda bruta mensal de cada integrante da família do estudante. Quem estiver interessado pode encontrar outras informações no site fiesselecal.mec.gov.br. Agora, falando de bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, os candidatos pré-selecionados para ter as bolsas integrais e parciais do programa têm até hoje para comprovar as informações prestadas durante a inscrição. A exceção são os estudantes do Espírito Santo. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para esses estudantes até quarta-feira para que não sejam prejudicados devido à situação da segurança pública no Estado. A lista de documentos a serem apresentados na instituição pode ser consultada na página do ProUni, o site prouni.mec.gov.br.documentacal.php. Roberto, eu volto com você aí no Estúdio em Brasília. Muito bom, Zé Luz. Obrigado pelas informações. E olha, o horário de verão termina no próximo domingo, dia 19, quando os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A medida está em vigor desde o mês de outubro e a mudança de horário foi adotada no Brasil pela primeira vez em 1931 com a ideia de economizar energia no país. A meta é aproveitar a luminosidade natural do sol, que é maior na época do verão, para reduzir o consumo de energia nos horários de pico. A previsão do governo é de que o horário de verão deste ano gere uma economia de mais de 147 milhões de reais. No ano passado, a adoção do horário gerou uma economia de 162 milhões de reais. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri